Taroca, você está livre. Obrigado, Ahal. Às vezes, a justiça prevalece. Às vezes. Choco, uma assassina? Não acredito. Pobre Sumac. Pobre Sumacruz. 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 Não, 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 não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou estudando os murais para ser uma guarda-serpente, como o meu pai. Sei que ele sente muito orgulho. Mas se eu não puder entender as lições que ensinam, então o que eu farei? Talvez eu possa ajudar. Acha que seu pai se importaria? É, Mayu? Não, criança. Sei que seu pai ficaria satisfeito em saber que a Hawa ajudou. Ótimo. Eu tenho aqui uma parte desse primeiro. É a água... Bom, algo referente à água. Hum, eu acho. Quanto aos outros, eu ainda não pesquisei. E se eu for estudar todos os murais e então nos encontramos para conversar sobre eles? Estarei aqui. Aliás, eu sou a Lara. Ah, Will! Ah, Will! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ébola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Sua mente e espírito são fortes, mais do que quaisquer outros que eu já vi. Sinto muito orgulho de Awil. Será um bom sacrifício. Aqui, o Néctar do Despertar. Ouça-me, K'nishahal, face do sol. Ofereço a você, Awil, a escolhida. Ela tomará do Néctar do Despertar, e seu coração será tirado de seu peito e lançado às chamas. Brasas de minha própria carne e sangue entregues a você para que não apague o sol. Awil é a Lara. Se prepare para correr até Maio quando eu disser, tá bom? Awil, corre! Awil! Awil, corre! E aqui, o Néctar do Néctar do Despertar. Por que precisa que a gente não acabe? O traidor está aqui. Em algum lugar. Vejam as edificações. Apareça! Hã? O que é isso? Vamos! 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 Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Vamos! 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 A Will, tá ferida? Estou bem. Fugi como você mandou. Garota esperta. Por que impediu o ritual? A Will, eles iam matar você. Mas é assim mesmo. Eu fui escolhida. Meu sacrifício impediria que Nishahal de levar o sol embora. Meu pai disse que sonhou... Sonhou que eu era especial. A Will... Os sonhos podem ser interpretados de formas diferentes. E se a sua missão for continuar aqui na Terra e usar seu poder para ser a maior guarda-serpente que já existiu? Você acha que é o caso? Sim, acho. Quero muito contar a meu pai. A Will... O seu pai... Ficará fora por um tempo. Então a Will ficará comigo. Para continuar seus estudos. É claro. É melhor eu começar agora. Ainda há muito aprender. Agradeço a Hal. Sim. Obrigada, Hal. Vou me certificar da segurança de a Will. Aceite este arco como agradecimento. Ele pertenceu a minha mãe. Ela era uma arqueira águia. Que ele te sirva bem. É melhor eu começar agora. Ainda há muito aprender. Agradeço a Hal. 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 Agradeço a Hal.